Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como você utilizar o Marketplace no aplicativo do celular. Eu já mostrei como utilizar no computador. Vou mostrar agora no celular, porque algumas pessoas me perguntaram sobre isso, tá bom? Bom, pra você comprar e também vender. Bem bacana. Eu vou até fazer uma venda de teste aqui. Bom, entra no Facebook, no seu aplicativo, você vai nessas três linhas aqui do lado do sino, você tem a opção, ou se no seu já aparece, aparece essa casinha aqui também, tá vendo? Uma lojinha aqui também, você pode clicar. Ó, eu vou clicar nessas três linhas, você vai encontrar aqui, ó, Marketplace. Ou você vai clicar aqui, ó, entre esses bonequinhos aqui de você pedir amizade, onde aparece a notificação, e esse sino tem essa lojinha aqui. Você clica também e você vai ser endereçado para o Marketplace. Aqui você vai encontrar vários produtos que as pessoas estão vendendo. próximas a você aí, próximas à sua localização. Por exemplo, eu vou clicar aqui nesse botijão de gás, e você vai ver, ó, itens para a cozinha. Você pode clicar em pedir detalhes, tá? Você pode clicar. Isso manda uma mensagem automaticamente para o vendedor. Eu não vou clicar, tá bom? E quando você clicar, ele já vai pedir detalhes automaticamente. Aqui você pode, aqui aparece o nome do vendedor, aonde a pessoa mora, tá? Aqui você pode enviar uma mensagem privada para a pessoa, tá? Você pode escrever aqui, ó, tenho interesse, esse item está disponível, qual a condição desse item. Se você entrega em casa, você pode fazer essa pergunta. Basta você clicar, digitar também uma mensagem aqui, conversar com a pessoa e ver mais detalhes da compra. Aqui você pode também clicar em salvar, para que você possa ver depois mais detalhes, tá? Vai ficar salvo. Você pode compartilhar essa venda aqui, você pode compartilhar, para que outras pessoas também saibam, pode compartilhar com uma pessoa que, de repente, está interessado em comprar um botijão de gás. Você clica, ó, e você pode enviar para uma pessoa aqui, ou copiar o link da compra, da venda, no caso, e mostrar para alguém. Aqui nós temos a opção mais também, ó. Você pode ocultar, você pode denunciar o vendedor, ou denunciar classificado, tá? E veja aqui também, ó. Aqui nós temos, ó, você, você pode clicar, e aqui aparece o seu perfil no Marketplace. Aqui em venda vai aparecer todas as vendas que você fez, aqui, ó. Quando você começar a vender, você verá as mensagens de compradores aqui. As mensagens vão aparecer aqui, das pessoas que estão interessadas em comprar. Aqui também nós temos compra. Aqui é tudo que você já comprou no Marketplace, vai aparecer aqui também, tá? Aqui nós temos os itens salvos, ó. Eu salvei aqui a venda do botijão, tá aqui. E aqui aparece seguidores do Marketplace. E aqui quem você está seguindo no Marketplace também. Vamos voltar aqui agora. Aqui nós temos salvos, também aparece aqui categorias. Aqui nós temos categorias, como veículos, aluguéis, empregos, classificados locais. Eu vou clicar em veículo. E você vai ver vendas de veículos aqui, moto, carro e por aí vai. Vamos agora, vamos vender um item, tá? Eu não vou comprar um item, porque senão eu vou ter que comprar mesmo. A pessoa não vai entender que eu estou fazendo isso aqui de teste, e a pessoa vai ficar brava comigo. Então eu vou vender um item, tá bom? Bom, aqui deixa eu voltar, que você pode pesquisar. Eu vou aqui vender. Aqui eu vou clicar em itens à venda. Muito bem. Quando aparece aqui, você vai adicionar a foto, você vai clicar, adicionar fotos. Eu vou vender esse paint aqui, ultra revolucionário, paint amarelo. Um paint pra careca, tá? Revolucionário esse paint aqui. Até ficou cortado aqui na foto. Não tem problema não. Aqui, o que você está vendendo? Eu vou colocar. Paint pra careca. Esse aqui faz nascer cabelo, hein? Eu vou escrever aqui na frente, teste pra tutorial, porque senão vai que eu publico isso aqui e a pessoa vai ficar brava comigo. O preço, eu vou colocar R$2. Eu coloquei R$2 aqui. Deixa eu ver se tem como colocar pelo celular, colocar aquele cifrãozinho. Acho que depois o próprio Facebook já ajeita lá. Aqui você pode colocar roupas, calçados, masculina, categoria, né? Você pode escolher Vertudo. Eu vou clicar em Vertudo. Deixa eu ver aqui. Utilidades domésticas, eu vou colocar. Muito bem. Aqui a sua localização. Você pode colocar alguma descrição. Eu vou colocar esse é um teste. Aqui você oferecer entrega para esse item. Se você for entregar na casa da pessoa, você deixa marcado. Caso não, você desmarca. A pessoa que vai ter que vir buscar, tá bom? Agora, veja aqui. Ele já ajeitou aqui pra mim. Já colocou o cifrãozinho aqui do real. R$2. Baratinho o pente, hein? Bom, agora eu vou clicar em avançar. Muito bem. E vai aparecer aqui pra que eu possa publicar o item. Eu vou clicar em publicar. Olha só, gente. O pessoal já vai ver que eu tô vendendo um pente pra careca. Olha que coisa. Só que eu vou deletar correndo, senão o pessoal pode me denunciar aqui, tá bom? Ó, aparece tudinho aqui, ó. Veja, ó. O preço. Aqui aparece pra você baixar o preço pra R$1. Você pode marcar como vendido. Quantas visualizações teve. Aqui esse item. Tá? Você pode editar a publicação, compartilhar. E mais aqui você pode excluir, editar fotos, publicar em mais locais. Aqui aparece a sua localização, o seu nome. Aqui a classificação que você tem. E o tempo e a taxa de resposta. Aparece tudinho aqui, tá bom? Eu vou clicar aqui em mais. E vou excluir rapidamente o item. Antes que os carecas comecem a visualizar aqui. E começam a entrar em contato comigo pra poder comprar o item, né? Eu vou clicar aqui. Excluir. Pronto. Esse produto não existe mais. Legal. Eu vou clicar em voltar. Ótimo. Então, é só isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo a todos. Se você gostou do Paint também, deixa aí nos comentários. De repente eu posso até vender ele pra você, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.